O Xum, rainha das águas doces de todos os rios, e das cachoeiras, dona do ouro, cheia de dengos, mulher menina e mulher sábia, a rainha que nada recusa, tudo traz, orixá do amor, Oxum, a doçura sedutora, ora ieie Oxum, Oxum, a fiderioman, ieie o senhora das águas. Ora mi ma, ora mi maio, ora mi maio, abato a erro. Amém. 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 Obrigado.